Quero contar uma síntese da história desta mulher, Frida Maria Stramberg, mais conhecida pela história como Frida Wingri, esposa de Gunnar Wingri. Ela nasceu na Suécia de uma família luterana, no dia 9 de dezembro de 1891. Ela se formou como enfermeira na Suécia, se tornou chefe da enfermagem de um hospital ali em Estocolmo, a capital da Suécia. Ela passou a ser membro da Igreja Filadélfia, que foi a igreja que mandou os primeiros missionários para cá. Batizou-os nas águas em 1917 e nessa data ela foi batizada com o Espírito Santo. E já em 1917 ela sentiu uma chamada missionária e se disponibilizou para vir para o campo missionário e veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil em janeiro de 1918 e em outubro do mesmo ano eles se casaram. Gunnar Wingri e Fidra Wingri. E tiveram seis filhos. Depois de 15 anos servindo ao Senhor, ali em Belém do Pará, eles resolveram vir para o Rio de Janeiro. Nesse período é que eles conheceram e pregaram o Evangelho para o jovem Paulo Leivas Macalão. Ela dirigiu os cultos da Assembleia de Deus em São Cristóvão quando seu esposo estava viajando. Ela também dirigia cultos ao ar livre. Ela ministrava o ensinamento da palavra, dava a doutrina da igreja aqui em São Cristóvão na ausência de seu marido. Ela estava na frente da obra social das visitas, das orações da Escola Bíblica Dominical, sendo a única mulher comentarista e revista de Escola Bíblica Dominical. Ela também se dedicou a evangelizar nos presídios. Lá ela cantava, pregava, tocava. Fidra Wingri foi colaboradora e escritora dos principais jornais cristãos na época, Boa Semente e o Som Celeste, que são os jornais que antecederam o que hoje é chamado do jornal O Mensageiro da Paz. Um pouco mais tarde, ela foi afastada do jornal que ela trabalhava com dinamismo. O Boa Semente e o Som Alegre foram fundados por Fidra Wingri. Ela tocava órgão, tocava violão e foi compositora de 23 hinos da harpa cristã. O hino 28, o hino 59, o hino 85, o hino 97, o hino 121, o hino 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Hino 158, o hino 177, o hino 196, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. Hino 246, o descanso em Jesus. Hino 255, meu Redentor. Hino 316, em busca de Sião. Hino 320, seguir a Cristo. Hino 361, o peregrino e a glória. Hino 379, salvo da graça. Hino 390, um coração bondoso. Hino 391, Jesus no monte da ascensão. Hino 394, quem sua mão ao arado já pôs. Hino 394, quem sua mão ao arado já pôs. Hino 397, o Salvador me achou. Hino 445, resgatado com o sangue de Cristo. Hino 472, em meu lugar. Hino 515, ser Cristo comigo. E no 516, infelizmente, alguns pastores, tanto suecos quanto brasileiros, não gostavam muito da maneira dinâmica e espontânea. Nós estamos falando de 1930. E aí ela começa a ser duramente perseguida no Brasil. O tempo passa e em 1930 chega a Convenção Geral das Assembléias de Deus e ali é delegado e decidido, melhor dizendo, que uma mulher podia o que ela não podia fazer na obra de Deus. Enfrentou resistências devido ao seu papel de liderança. Ela sempre defendeu o papel ativo das mulheres na igreja. Seus escritos influenciaram gerações de cristãos e até hoje influencia. Foi uma defensora da educação religiosa para as crianças. Defendeu os direitos das mulheres na igreja. Foi uma voz ativa contra as injustiças. Dois anos depois, em 1932, já com 15 anos servindo a Deus e o Brasil, eles resolvem novamente voltar para a Suécia. A perseguição estava insuportável. Um pouco antes da partida, uma de suas filhas morreu. Veio a óbito com um quadro de inflexão e foi enterrada aqui no Brasil, no cemitério do Caju. O pastor está, o pastor Jeremias está me lembrando aqui. Chegando na Suécia, Gunnar Ving, já muito doente. Não demora muito tempo e morre. E Frida Ving fica viúva. Então, Frida Ving resolve voltar ao Brasil para dar continuidade na obra missionária. Mas ela foi solenemente impedida de voltar ao Brasil. Um distinto pastor que levou, inclusive, a pauta contra ela, acusando ela de adultério. Se deu o trabalho de atravessar o oceano e ir lá fazer essa denúncia na Suécia. O tal adultério que nunca foi provado. Era só mais uma faceta da perseguição implacável. Então, Frida Ving, mesmo assim, juntou o dinheiro que tinha, que era pouco. E, inconformado com as injustiças, ela resolve, junto com seus filhos, pegar um trem em direção a Portugal e, de Portugal, pegar o navio e voltar para o Brasil para dar continuidade na história e no legado do seu marido. Quando ela chega em Portugal, prendem ela, mandam ela para uma delegacia, voltam com ela e internam ela num hospício. Ela entra num processo de tristeza e depressão e, ali, na presa, ela perde 40 quilos. Quando ela morreu, nos braços da sua filha, aos 49 anos de idade, ela tinha apenas 23 quilos. Tudo porque ela incomodava. E a história de Frida Ving termina assim. Mas não termina assim. Passou Jeremias conversando comigo. Diz, pastor, abre, isso abre. Acho que agora, na hora do centenário, era a hora de não restaurar a história. Nós não temos como consagrar alguém que já morreu. Mas ela já foi consagrada por Deus. Ela é muito mais do que pastora. No exercício da presidência dessa igreja, debaixo da direção e orientação do Espírito Santo, sob a inspiração do pastor Jeremias do Conte. Nós queremos reconhecer o pastorado da missionária Frida Ving. Ela saiu daqui angustiada, mas quando nós chegamos lá no céu, Jeremias vai dizer, nós tivemos tempo de colocar a senhora na galeria dos pastores que passaram pela gloriosa Assembleia de Deus em São Cristóvão. Eu quero pedir ao pastor Jeremias para que faça uso da palavra e faça a leitura do diploma expedido por essa igreja. Este diploma vai ser colocado junto com outras homenagens ali na porta de entrada do templo. Numa placa de bronze para nunca mais ninguém tirar. Obrigada.